Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, agora é o cartão black mais fácil do Brasil é meus amigos, agora eu quero ver você falar que não vai conseguir o seu black pela primeira vez estou trazendo a nota em primeiríssima mão para vocês o pessoal do canal, grupos do canal estão explodindo de solicitar o black do Inter é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje quem diria o banco inter fazer uma campanha dessa e entregar o cartão black mais fácil do Brasil e um dos melhores, batendo aí grandes instituições financeiras e batendo de frente com todos os bancos digitais uma porque o banco inter é o cartão black ilimitado, batendo qualquer outro tipo banco digital e corretora é, o banco inter não veio para brincar não, os caras estão aí com ferro e fogo na mão vamos conhecer então os benefícios para poder ter o cartão black mais fácil do Brasil e eu já vou falar uma coisa para vocês por menos de 400 reais você pode ter este cartão como é que é? é isso que você ouviu por menos de 400 reais para você solicitar o cartão black do Inter agora é muito fácil basta você fazer a seguinte assinatura, veja você vai clicar na opção logo abaixo de Intercell, Interpass tem lá Duo Gourmet, viagens, gift card, ver todos clique em ver todos e clique em Duo Gourmet clicando em Duo Gourmet você vai ver aí o pop-up com a nova informação do Inter, veja cartão Inter Black na assinatura anual assinando o Inter Duo Gourmet no plano anual você pode solicitar o upgrade para o cartão Inter Black com vários benefícios para você várias vantagens para você assinar o Inter Duo upgrade para o cartão Black cashback de 1% na fatura e um mundo de benefícios para você assine um plano anual e solicite o seu coma bem pagando menos quem assina o Inter Duo Gourmet pede um prato e ganha outro de igual ou menor valor fácil de usar e economizar ao pedir a conta é só apresentar o código gerado no aplicativo ao garçom e você pode usar quantas vezes quiser vale dos melhores restaurantes? com a mesma assinatura seu desconto vale em todas as cidades disponíveis desconto maior que seu investimento você recupera o valor investido logo nas primeiras utilizações e aí você vai clicar então assine e comece agora tem a opção aí plano anual mais cartão Black R$350 ou 5 parcelas de R$70 clicando então vai aparecer para você a forma de pagamento você vai escolher aqui a forma que você quer pagar e aí vai aparecer escolha o pagamento o saldo na conta vai ser debitado e você vai clicar então e concorda com os termos do Inter Duo Gourmet tá certo? lembrando que o plano mensal não te dá direito ao Black e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar aquele like se você quiser também nós temos o clube do canal o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas informações informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias e informações importantes que só os membros têm também e aí, tá esperando o que para pedir o seu Black do Inter? quer mais informações? pois é você que já é um cliente usuário do Inter Black você já tem esse cartão você não precisa participar dessa campanha do Inter Duo para poder ter o Black porque você já tem o Black aí no caso basta você seguir as regras atuais da sua proposta do cartão Black que você conseguiu você que pegou o Black no Inter Week você não tem necessidade de fazer o Inter Duo se quiser assinar o Inter Pass através do Inter Duo mensal R$35,00 por mês você pode terá os benefícios também do Inter Duo entre os outros benefícios que o Inter Pass te dá mas você não é obrigado a participar dessa campanha para se manter ao Black do Inter é uma dúvida que tivemos aqui no canal de vários membros então eu estou explicando para vocês o cartão Black do Inter não tem anuidade nenhuma te dá acessos ilimitados em todas as salas VIPs do programa Lounge Aqui e ainda no Mastercard Black em Guarulhos Terminal 3 sala VIP 1 e sala VIP 2 Express da Mastercard então você pode também acessar com esse cartão todas as compras com o Black do Inter transforma 1% em cashback e você pode usar da forma que você quiser cartões adicionais inteiramente grátis e ainda você também não paga anuidade dos adicionais e tem os mesmos benefícios que o cartão Black do Inter os adicionais tem também você ainda pode cadastrar no débito automático caso você queira o cartão ou manter via boleto extrato do Banco Inter se você é um cliente Gold do Banco Inter e assinar o plano anual pode fazer o upgrade do seu Gold para o Black se você é um cliente Platinum e quer participar do Inter Duo no plano anual R$ 350,00 ou R$ 5,70 você pode transformar o seu em Black também e aí, está gostando? está curtindo? comente aqui embaixo do vídeo se você solicitou o seu após 7 dias da solicitação do plano do Inter você vai entrar em contato com o Inter através dos canais oficiais e pedir o upgrade então do seu cartão Gold ou do Platinum para o Black e manter um cartão Black sem anuidade para sempre o spread do cartão fora do Brasil é 1% uma das menores taxas internacionais de um banco digital só para vocês terem ideia os concorrentes do Banco Inter cobram de 4% a 7% o spread fora do país o Inter 1% uma das menores taxas de um crédito rotativo Banco Inter também é ou não é o cartão mais fácil do Brasil nesse momento? pois bem, em primeira mão para vocês aqui no canal cartões de crédito, alta renda chega aí uma mega campanha do Banco Inter agora o Black vai ser geral a galera não vai se contentar com Gold e Platinum vai querer o Black veja os benefícios que o cartão Black do Inter tem além de tudo isso que eu falei tem mais isso também Sala VIP Lounge Key limitado, titular e adicionais Sala VIP Guarulhos Terminal 3 Sala VIP 1 e Sala VIP 2 de graça Seguro Viagem Seguro Médico Global Service Seguro de Automóveis Cancelamento de Viagem Perda de Bagagem Concierge Boeing Wi-Fi Priceless Cities Ofertas Internacionais Proteção de Compra Seguro Garantia Estendida Original Roubo em Caixas Eletrônicos Surpreenda Mastercard Esses são alguns dos benefícios que o Black do Inter tem pra você É o Noel cartão Black mais fácil do Brasil? Comente aqui embaixo do vídeo se você já tem o seu se você vai pedir se você pediu e qual está sendo a sua experiência com o plano do Inter com este cartão? É, eu tenho certeza que vocês vão gostar Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para o nosso abraço então? Hoje os abraços eu quero mandar pra todos os inscritos do canal que vem acompanhando mais de 5 anos o nosso canal a todos vocês membros iniciante, pleno, amo alta renda sou o Black Card Luxo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto